Vem comigo que hoje eu vou te ensinar a criar uma bandeira tremulando no After Effects. Primeira coisa é importar a imagem do logo da Creative Cloud dentro do After Effects, senão não dá pra fazer nada, onde eu apliquei o efeito Distorção de Onda ou Wave Warp. O da hora é que ele já anima num estilo de bandeira mesmo. Pra finalizar, eu importei a imagem de uma textura, animei com o efeito Turbulente Displace, que deve ter o nome de Deslocamento Turbulento em português, eu acho. Aí eu carreguei esse efeito dentro da bandeira. E tá pronta a nossa bandeira! Muito fácil, né não? Faz a sua aí e transforma em um gif, figurinha, emote, não importa. Só não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, pra eles criarem as bandeiras deles também. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!